Mais saneamento básico e abastecimento de água para reduzir doenças. O assunto vai ser discutido em um encontro da Fundação Nacional da Saúde. Quem tem os detalhes sobre esse encontro da FUNASA é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que uma em cada quatro pessoas no mundo moram em regiões de difícil acesso à água. E justamente para discutir o saneamento básico aqui no Brasil e com as experiências de outros países vai acontecer a partir da próxima segunda-feira o 4º Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. E quem nos dá mais detalhes, já adiantando esse encontro, é o presidente da FUNASA, que está aqui ao meu lado, Gilson Carvalho. Boa noite, presidente. Bom, o que vai ser discutido nesse evento? Enfim, que países vão participar para compartilhar com o Brasil essa problemática? Bem, nós teremos desde o dia 18, segunda-feira, até na sexta-feira, dia 22, vários países aqui em Belo Horizonte, vai acontecer o seminário. Teremos participantes da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina, que vão trazer experiências sobre o saneamento básico. Nós vamos discutir as questões relativas ao abastecimento d'água, a coleta e tratamento do esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos, que são questões hoje que estão na pauta brasileira e na pauta mundial. Então, para não perdermos tempos reinventando a roda, nós vamos trazer as diversas experiências mundiais para discutir aqui e trocar essas experiências, tanto as que ocorrem aqui no Brasil, quanto as que ocorrem em outras partes do mundo. Agora, aqui no Brasil, se for eleger um tema mais prioritário, qual o maior problema de saneamento no país e como o governo tem enfrentado essa situação? Bem, nós temos várias situações aqui. Em relação ao abastecimento d'água, nós temos nas sedes urbanas, hoje o país avançou bastante, já temos, eu diria, uma situação próxima à universalização. Mas nós temos ainda as regiões rurais, principalmente o semiárido brasileiro, onde o governo está investido fortemente com o programa Água para Todos, tendo em vista que a falta d'água, a falta de acesso à água de boa qualidade, ela está intrinsecamente ligada à miséria, à pobreza. Então, isso aí são programas que se completam e que o governo brasileiro vem atuando. Na outra parte do saneamento, que é o esgotamento sanitário, nós já temos uma situação mais difícil. Temos ainda hoje várias sedes urbanas que coletam o esgoto, mas não tratam e despejando então esses dejetos em cursos d'água. E hoje a maior fonte de poluição dos nossos rios, dos nossos recursos hídricos é exatamente o esgotamento sanitário das cidades, das sedes urbanas. Então, nós vamos tratar dessas questões também, assim como a questão dos resíduos sólidos. Um outro desafio que está colocado e que a gente precisa discutir e vai ser tratado nesse momento lá no seminário, é a questão da gestão desses serviços, que é um processo de grande complexidade, principalmente nas zonas rurais. Presidente, eu agradeço a sua participação ao vivo aqui na TVNBR. Bom, e lembrando que o Seminário Internacional vai de segunda a sexta-feira que vem lá na capital mineira, Belo Horizonte.